Carro Mendes, agora aqui na Rua Graciosa, no bairro Guarabara, porque eu estou na mais nova loja, Loja 2, do Adair Motos. Isto mesmo, quer comprar uma motocicleta? Então vem para Adair Motos, que agora, além do tradicional endereço, nas esquinas da Coronel Procópio Gomes de Oliveira, com a Inácio Bastos, agora tem também a Loja 2, aqui na Rua Graciosa, com ofertas incríveis, que loja bacana, bom dia Eduardo! Bom dia Fabio, exatamente, não bastava uma loja agora, são duas lojas para poder melhor atendê-lo, você cliente. Então são mais de 150 motos em estoque, ok? Então não perca a oportunidade, é só aqui, nas duas lojas que vamos poder realizar o seu sonho e as condições, repito, são inigualáveis, tá Fabio? Muito bem, confere então comigo a primeira oferta, até para você, aqui no Adair Motos, esta Cavasac Ninja, 250 cilindradas, 2.010 é o ano, por 10.490, 10.490! Agora, olha só esta Honda CG, é uma 150 com bauleto, 2.008 é o ano, por 5.490 e o melhor, aqui da parcelamento, na nota promissória, vale a pena vir para cá e conferir as inúmeras ofertas, Eduardo! Exatamente, Fabio, nós temos várias opções, trabalhamos com financiamento pelo banco, cartão em até 12 vezes, trabalhamos com nota promissória, vem para cá, na compra da sua moto, falando que ouviu o carro bem 10 e eu vendo o número do telefone, você vai ganhar um capacete de brinde no ato da compra, então não perca a oportunidade, o mês de Natal é o mês da Adair Motos, que é só aqui, Fabio, na Adair Motos. Muito bem, quer uma motocicleta? Então, vem para cá!